Olá, pessoal, e dando continuidade ao nosso curso de Sibério 7, hoje nós faremos a nossa segunda aula do curso intermediário. Eu havia me afastado por motivos pessoais, mas estou voltando e, portanto, nós vamos dar continuidade ao nosso curso intermediário de Sibério 7. Tivemos a nossa primeira aula do curso intermediário falando sobre distribuição de vozes, como escrever a letra para um coral. E agora nós vamos falar, nesta aula de hoje, sobre andamentos. Eu vou aqui abrir o Sibério, né? Então, está aqui, o Sibério está aberto aqui. Eu vou apertar Ctrl, Shift, G. Ctrl, Shift, G. Aqui aparece esse número aqui da página, né? Então, eu vou apertar o número 1 para a gente ir lá para a página 1. Eu dou um OK e ele foi para a página 1. Vocês observam que aqui, este andamento está escrito Menomoço. Portanto, nós vamos observar no decorrer desta música, esta música é muito bonita, né? Vamos observar no decorrer que esta música, ela tem várias mudanças de andamento. Portanto, aqui vocês estão observando, Menomoço. Eu vou dar mais uma vez, Ctrl, Shift, G. G de gato. E dá, botar o número 6 para a gente ir lá para a página 6 para vocês observarem. Dá um OK. O que acontece? Ele vem aqui para a página 6. Vocês observam que este compasso ternário aqui está com outro andamento, está alegreto. Como é que a gente faz para mudar estes andamentos? Bom, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Aqui está a alegreta. Eu vou botar aqui este trechinho para tocar. Aqui ele tem um retardando aqui, neste compasso aqui, dois compassos anteriores. Eu vou apertar no Ctrl e vou dar e clicar aqui neste compasso. Eu vou botar para tocar só para a gente ter uma ideia de como é que está o andamento. Observem. Olha só, ele vem aqui, ó. Eu vou aqui, play, play from select, ó. Vou botar para tocar. Então, nós observamos que quando você sai deste trecho aqui, quando você entra neste alegreto, ele muda totalmente o andamento. Vamos Ctrl, Shift, G mais uma vez. Vou botar no número 1. Então, nós estamos lá no menu moço. Vamos botar aqui, apertar o Ctrl e colocar para tocar este trecho aqui. Vamos lá. Vamos lá. Play, play from select. Por quê? Para ele tocar na parte selecionada. A gente está tocando a música. Tem uma orquestra aqui, ó. Vai tocando, né? Está lento. Vamos apertar aqui a barra de espaço e ele para de tocar. Nós vamos lá para a página 6 novamente. Ctrl, Shift, G. Bota o 6. Página 6. Aqui. Antes do alegreto, mais uma vez, colocar para vocês entenderem legal como é que funciona. Play, play, play from select, ó. Então. Está lento. Olha agora, rápido, ó. Vamos apertar a barra de espaço do teclado, né? No Windows. E vamos colocar exatamente outro andamento para que nós possamos observar como é que faz isso. Vamos lá. O que você faz para tirar essa palavra aqui, alegreto e colocar um outro andamento? Essa palavra aqui, ela já, o próprio programa já entende que ele vai ter que acelerar mais o andamento. Portanto, como é que a gente faz? A gente clica aqui, ó. Fora. Fora, nessa parte aqui fora da página. Não é aqui no compasso aqui, nem aqui em cima do alegreto. É fora. Clica fora. Clica fora com direito do mouse. Vamos em texto. texto. Texto, nós vamos descer a expressão. Tempo. Aí nós vamos clicar em tempo. Ele vai ficar aqui azul. Você vai clicar de novo. Ele vai piscar. Piscou. Você vem com o direito do mouse e observa aqui que tem vários andamentos quando você clicar com o direito do mouse. Vamos tirar esse alegreto aqui. Tiro o alegreto. Eu dou um delete. Tirei o alegreto. Vou de novo. Clico com o direito do mouse fora. Aqui. E vou em texto. Texto. Eu vou em tempo. Eu clico novamente. A seta está azul. Eu clico fora para ela piscar. Clico de novo com o botão normal. Clicou normal. Clicou. Agora vamos com o direito do mouse. Ela está piscando ali. O cursor está piscando. Vamos com o direito. Abriu. Vamos botar aqui largo. Para a gente entender bem como é que funciona. Vamos botar o largo aqui. Apareceu a palavra largo. Observem agora o que vai acontecer. Eu vou pegar, selecionar esse trecho. Esse trecho não vai alterar porque ele vem com a configuração lá do início. Então, play, play from selection. Daqui. está tocando. Ele não é mais alegreto. Passou assim largo. Portanto, mudou totalmente. Ok, pessoal? A barra de espaço. Aperto. Parou de tocar o meu, a minha partitura aqui do Amazing Grace. Uma música muito famosa. Portanto, aqui está largo. Se eu quiser mudar para outro andamento, eu vou clicar fora. Aqui fora. Eu clico. Eu vou vir em tempo. Texto, perdão. Aqui eu vou em tempo. Clico. E ele vai ficar azul. Eu vou clicar aqui fora. Ele vai piscar. Eu vou mudar o andamento. Vamos botar ele aqui para vivace. Vivaço. Pronto. Tirar aquele outro anterior. Apagar esse largo aqui. E vivace. O que vai acontecer? Vamos aqui. Vamos aqui. Um antes, para a gente ter uma noção de mudança. Vamos lá. Vivaço. Vamos lá. Vivaço. Vamos lá. Vivaço. Vamos lá. Vivaço. Aperta. Parar de espaço do Windows. Pronto. Parou de tocar. Ok? Como a nossa música aqui pede o alegreto, né? Eu não vou deixar esse vivace aqui. Vamos ajeitar aqui e voltar o que era inicialmente. Então, veja só. Lembre-se disso. Quando eu tenho aqui Ctrl, Shift, G, aparece essa janela. Eu boto o número que eu quero da página. Dou ok. Vou botar o número 1. Vou dar ok. E aqui vai aparecer. Aqui você pode colocar os andamentos e escrever aqui de acordo com algum tipo de figura que vai igual a 92. Portanto, é o caso, né? Então, você clica, seleciona e bota Play, Play from Select. Ele vai tocar daqui. Aperto na barra de espaço. Parei de tocar. Vou novamente no Ctrl, Shift, G. Boto na página 6. E vamos ajeitar aquele andamento que a gente tinha alterado aqui, ó. Aqui, página 6. Então, aqui tava alegreto. Lembra? Então, nós vamos clicar com o direito do mouse. Clicar com o direito do mouse. Vamos em texto. Tempo. Vamos aqui. Clicar aqui fora. A seta tá azul. Clica fora. Ele vai piscar o cursor do mouse. Você vai clicar aqui e vamos botar alegreto como estava anteriormente. Pronto. Não alteramos nossa partitura. Ele fica vermelhinho aqui. Vocês arrastam porque o programa, às vezes, trepa assim uma palavra e ele fica meio vermelho. Então, é isso aí, gente. Essa foi a nossa segunda aula do curso intermediário de Sibélio 7. Eu peço que você aí dê um joinha aí, né? E faça contato com seus contatos para se inscrever no nosso canal aqui sobre aula de Sibélio 7. Um forte abraço pra vocês e até a nossa próxima aula do curso intermediário de Sibélio 7. Um abraço pra todos e até a próxima. Tchau. Tchau.